Recebi um feedback que eu não queria ouvir. Você já passou por isso alguma vez? Seja bem-vindo, eu quero compartilhar com você. Eu tô dando treinamento numa empresa e recentemente eu montei um grupo de WhatsApp com os líderes dessa empresa pra que a gente possa ter mais interação, mais troca e eu possa interferir ou contribuir, como o nome que você quiser escolher, junto deles mais rápido, mais efetivamente. E esses dias atrás um dos líderes mandou uma mensagem pra mim exatamente sobre o vídeo que eu gravei ontem. Será que eu vou ter que sentar do lado da pessoa pra pegar na mão dele pra falar do passo a passo? E a hora que eu fui fazer a resposta dessa pergunta que ela mandou pra mim no WhatsApp e quando eu disse pra ela todas as coisas que eu falei no vídeo passado, que foi uma inspiração. Que tem que sentar do lado, tem que pegar passo a passo, segunda vez, você já vai lembrar a pessoa, já fiz isso, etc, assiste o vídeo de ontem. Que você vai ver certinho disso que eu tô falando. E aí logo em seguida ela mandou assim, putz, isso era tudo que eu não queria ouvir de você. E aí líder 360, eu quero fazer um convite pra você. Se você tá presente na vida da sua equipe, como eu tô presente no meu grupo de WhatsApp lá, dos líderes que eu desenvolvo, se você tá presente pra isso, quando você falar alguma coisa, por mais que essa pessoa não queira ouvir aquilo, ela vai te dar ouvidos, porque aquilo, ela tenha certeza que aquilo é pro crescimento dela. É pra fazer uma mola propulsora crescente pra ela. Por isso você precisa estar conectado com as pessoas ao seu redor e não ter esse medinho, essa situação, ah, mas eu vou criar um desconforto, eu vou criar uma situação, um estado. Não! Quando você constrói a sua liderança, pautada em alicerces verdadeiros, alicerces de integridade, alicerces de presença pra sua equipe, quando você precisa dar um retorno pra uma pessoa, por mais que ela não queira ouvir aquilo, ela vai te dar ouvidos, porque ela tem certeza que o que você quer, que ela esteja crescente na vida dela. Muitas vezes, quando você tá trabalhando com a sua equipe, você tem que falar aquilo que tem que ser falado. Às vezes as pessoas, elas escolhem estar na sua equipe. Eu não sei se já aconteceu com você, ela escolhe, eu escolho estar na sua equipe, e aí ela passa por um processo de seleção, você aceita, ok. Mas o que ela não escolheu? Ela não escolheu você dando pra ela dicas e sacadas pra ela mudar. Por mais que ela não ouve, ela não queria ouvir aquilo, ela te dá ouvidos, porque exatamente ela fez uma escolha em estar ao seu lado. Faz sentido isso, Kizzi, sim ou não? Sim! Eu não sei se você conhece a Kizzi, vai conhecer agora. A Kizzi trabalha comigo, já vai fazer um ano e algum tempo já. E ela é meu braço direito, esquerdo, minhas duas pernas. Ela faz a mágica acontecer quando eu não tô aqui dentro do escritório. E quando eu tô também, ela também faz a coisa acontecer. Ela merece todo o meu respeito. Então, fala aí, Kizzi. Então, olha só que louco, né? Eu tô chamando a Kizzi aqui agora pra falar de um negócio, e a gente teve uma ideia que foi o seguinte. Às vezes, nesse meu grupo de líderes, a pessoa não queria ter ouvido de mim, que ela, sim, ela tinha que fazer aquilo que ela tava falando. Pô, será que eu vou ter que pegar na mão? Sim, vai ter que pegar. Vai ter que fazer o passo a passo. Agora tem o outro lado. A Kizzi, por exemplo, ela tava me contando agora que muitas vezes ela não queria ouvir da gente, de mim ou da Gi, dizendo assim, faz, cara, você é capaz de fazer. É isso? Sim, sim, sim. E o que que acontecia internamente em você? E às vezes era muita responsabilidade, ou eu era muito nova aqui dentro, tudo era muito novo, e como é que era colocado na minha mão, assim, muita coisa importante. Então, isso eu não queria ouvir, isso eu não queria aceitar. E aí eu fazia, pra que não casse feio pra mim também, mas talvez pra ir superando, ou ir, ah, se eles tão acreditando, vamos que vamos. Com isso tudo, assim, ela não queria ouvir, faz você dar conta, até por uma questão de crescimento, crescer dói, a responsabilidade exige mais, mas ela deu ouvidos. Ela dava ouvidos, né? Sim. Eu dou ouvidos, beleza, vou dar ouvidos, porque vocês tão falando, e vou fazer. E buscar o máximo de recursos pra isso. É, às vezes a gente entra nessas loucuras, mas vai dar certo, sempre dá certo no final. Valeu. Pra encerrar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a um simples desafio. O que que você tá ouvindo e que você não está dando ouvidos? E que isso tá te impedindo de crescer na sua carreira? Pode ser que você esteja ouvindo, que você tem muito mais potencial do que você acredita, como a Kizy acabou de compartilhar agora, e você não tá dando ouvidos pra isso? E talvez você esteja se sabotando? E pode ser que você esteja ouvindo assim, sim, eu quero que você faça isso, faça assim, que você vai ver o resultado que você vai dar na sua vida. E você não está dando ouvidos, porque você não quer assumir a responsabilidade que uma liderança exige de você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal do YouTube, se você tá assistindo no Facebook, cara, compartilha esse vídeo, e pros dois, Facebook e YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo, um feedback muito positivo de que eu tô no caminho certo. Dá um topo ao like! Até amanhã! Põe um, põe um.